Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing estratégico e marketing jurídico. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e se você gostar deste vídeo, dê like. Sabe qual o melhor canal para falar com o seu público-alvo? Então, muitos advogados, eles possuem muitas dúvidas a respeito disso e realmente os canais possuem muitas vezes públicos distintos, principalmente as redes sociais. Eu sempre falo lá no meu Instagram, nos meus stories, a respeito do público-alvo. Por quê? Nas redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, nós temos um público um pouco diferenciado do público que está no Instagram, no Facebook, porque ela possui propósito diferente. O LinkedIn é uma rede totalmente profissional e voltada aos negócios, então ela possui um foco diferenciado. Então, é importante identificar no seu escritório jurídico qual o melhor canal quando se trata de mídias digitais, tá? Redes sociais. Importante que você tenha ciência no seu escritório jurídico que, no caso das redes sociais, elas possuem públicos distintos e eu sempre falo isso, tá? No Instagram, por exemplo, há uma grande quantidade de empresas, pequeno e médio porte, mas quem contrata o escritório jurídico, você precisa saber antes quem é o contratante e onde ele está para trabalhar uma comunicação eficaz para que alcance esse público. Por exemplo, ah, eu tenho um escritório jurídico e eu atendo pessoa jurídica, atendo empresas. Obviamente que quem vai contratar o escritório jurídico vai ser o gerente jurídico ou até mesmo o gerente tributário ou societário, se ele estiver precisando de um escritório voltado à área tributária e societária. Então, você precisa identificar qual o melhor canal, escritório que busca pessoa física. É interessante que ele analise onde está o seu público. De repente, o seu público está em peso no Instagram, no Facebook. Então, ele precisa identificar estratégias direcionadas para essas redes sociais. Além disso, ainda existe o YouTube, que é o segundo buscador do mundo. YouTube é uma rede muito eficaz. O primeiro buscador é o Google. O segundo é o YouTube, que é um produto do Google. Então, por que não criar um canal no YouTube e se relacionar com o seu público-alvo lá, levar a informação para ele? Na advocacia, você não pode mercantilizar, mas você pode produzir conteúdo de qualidade para o seu público-alvo. Pense nisso. Além das redes sociais, há outros canais que você deve utilizar também no seu escritório jurídico, como o próprio site do escritório. Você deve e pode publicar artigos, conteúdos relacionados às áreas de atuação do escritório no seu site. Eu já falei sobre isso no meu Instagram também. A partir de 15 páginas de conteúdo em um site ou um blog, você melhora o posicionamento no ranking do Google. Você começa a aparecer nas primeiras páginas. Aproveite também as ferramentas disponibilizadas pelo Google. Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita, onde você pode cadastrar o seu escritório, colocar lá o endereço, o site do escritório, o telefone e colocar postagens também. Eles liberaram, há um tempo atrás, a possibilidade de colocar postagens no Google Meu Negócio. E aí, aparece lá a postagem na pesquisa do Google. Então, aproveite essas ferramentas gratuitas que o online disponibiliza. Além dessas ferramentas online, você também pode escrever artigos para jornais da sua cidade. Há muitas possibilidades. Aquela história de que o advogado não pode fazer isso e aquilo? Lógico, existem regras no código de ética, mas existem muitas estratégias que não ferem o código de ética. Basta analisar e pensar, mas você precisa identificar qual é o seu público-alvo e aonde ele se encontra. Porque estratégias existem, basta colocá-las em prática. Ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Um abraço! Tchau! Tchau!